Leva na brincadeira as zoeirinhas que eu fiquei fazendo lá no tempo já Tô falando isso pra não ficar gente comentando Ah, você tem que respeitar mais Ah, relaxa, é só bobeira Então não esquenta com isso não Pô, eu espero que vocês gostem desse vídeo Já deixa o like pra fortalecer, demorou? No começo já por causa que é assim mesmo Tem que ser no começo pra ir pra ir pra ir pra tudo e tal Ai, solta o trap bolado Valeu, é isso aí E aí galera, é suave, hoje é domingo E nós vamos sair lá pra Gamagori Meu povo vai junto, obviamente Como é que chama isso aqui mesmo? Café da Moreno Através do Lohan, tu ficou internacional, pô Internacional Tu faz pouca coisa, mas representa muito, né? Pois Que é nas coisas da vida que é bom Agora vamos sair outra vez fazer uma gravação lá no negócio do Buda lá E vamos continuar trabalhando pra fazer o melhor pra vocês assistirem Certo? É isso aí Meu avô tá lindo como sempre Agora nós estamos indo pra um lugar lá Onde vocês vão ver daqui a pouco Meu pai tá com o carro na frente lá Por causa que de lá eu já vou pra casa direto Porque hoje é domingo Eu tenho que trabalhar segunda-feira Não posso ficar com o meu avô Por causa que a VD é assim, né? Tem que trabalhar pra manter as coisas que tem Não é mesmo, galera? Alguém responde, por favor É isso aí, velho Olha só, carrão Qual é a marca dele mesmo? Lamborghini Lamborghini? Muito bruto, mano Nossa, ele chegou rasgando aqui de um lado O carro desse vai custar quanto? 30 milhões de ienes Como esse é meio antiguinho Deve dar uns 20 milhões 23 milhões de ienes Isso aí é antigo? É, acho que é o modelo antigo esse aí Muito bruto, mano Não tem mais coisa não, rap Meu pai ficou pra trás, coitado Ah, eu tive que gravar, mano Porra, que loucura, rapaz Não faz comigo, não A sorte minha é que ele virou, né? Porque não tem como pegar aquele carro não, mano Só se eu tivesse de GTR Ela vai me dar uns porra agora que eu corri É Saímos ali do combine agora Peguei um lanchinho aqui pra eu comer Porque a gente vai no lugar primeiro Que mostra coisas do Japão E depois a gente vai no shopping, né, moro? Ué, assim a escada brutona aqui Olha só, olha só Olha que limpinha aqui, tranquila aí Pô, não é como a gente tem uma idade De repente ficar jovem, né? É, ó Tranquilo, botei o óculos e melhorou, caralho É, ó, o óculos mesmo Perfeitamente, pro camarada O seu rapaz tá me sentindo até meio importante Isso, isso É isso aí Calma aí Olha esses ratinhos com asas, que lindo Toma aí, galera Isso, moleque, toma aí Tá com vergonha por quê? Palhaço Mano, a câmera tá pertinho deles, ó Ô mãe, consegui deixar a câmera pertinho deles, ó Quê? Aí Espantou tudo, todos eles com esse Q Chegou Chegou toda bruta Olha onde meu avô tá já, tá vendo? Olha só Olha só, não pode entrar aqui Não pode entrar aqui Olha onde ele tá Ah, vou ter que pular também, né? Eu sou brasileiro Subi pela escada aqui, ó Vem aqui por trás Ô, Kila! Mano, olha o tamanho da unha dele, mano Pé nojento Bora, galera Olha o Paulinho disso, tá? A câmerazinha quase caindo, ó Nossa Que medonho, né? Isso daqui É uma mistura de monge com budas Todos eles estão jogando Xbox 360 Junto Nossa, mano, olha que lugar louco Acabou agora que eu cheguei Sentir a presença do Son Goku, né? Mano, é muito bagulho pagão Dá até medo Caramba, que que isso? Nossa, olha aquele castelo ali em cima Ah, vou lá, mano Nossa, olha essa porta aqui, mano Parece que tem um diabão aqui dentro Não roda não Vai que tô rodando isso aqui, é um pacto Não roda não E aí, voo, tá com medo? Não, não é isso aqui Cultura japonês é muito... Mano, que medo Tá com medo? Tá com medo? Nossa, olha essa merda, mano Olha só, cheio de dinheiro Eu acho que ele ficou bravo comigo Eu tô sendo zoeiro Vambora Tá sustento, é um negócio esquisito Eu não gosto desse bagulho não Não, tipo, é pagão 100% O Paulinho não tá nem aí, ó Maravilha, nem quer saber de merda nenhum Não, mas tu, viu, eu fiquei com medo Por causa que tinha um cara careca ali dentro Assim, com um kimono Ele tava muito concentrado na guitarra Ele tava com um livro gigante Assim, cheio de poesia japonesa Muito estranhão, tá ligado? O cara parece que ele tava ali mil anos Tá ligado? Lendo aquele negócio ali É uma macumba de rico Comprar um bagulho pra tomar suave aqui Porque tá bruto o calor, hein Tô de calça jeans ainda Tô de calça jeans ainda Japonesado ali, ó Eu tô curtindo esses passeiozinhos assim Olha só que lugares tranquilos que a gente tá visitando Isso faz bem, né? É um ar diferente, né? Tranquilidade Não, na moral Se eu botar um colchão aqui Eu durmo na mesma hora Pô, ele tava de óculos escutados De novo, de novo Tem que ser em um vídeo Tem que ser no outro também Vira um bicho que você aprende Rapaz, esse maluco Ele não para Não quer se você beijar e cagar Ela machucou Não dá Eu tava querendo treinar Mas se o pau escorrega A mão da gente faz assim Olha só que delícia aquele bambuzal, mano Que ambiente tranquilíssimo Que delícia Que vontade de morar aqui nessa escada Calma, saca Vai E aí, galera Suave? Um pouquinho, vai Só não bate muito forte não, hein? Ó, vai bater forte, né? Não bate forte não Eu vou na moral Nossa, mano Que barulho do cacete Olha isso, mano Que grave Imagina fazer um trap com isso aqui Nossa, vai estourar o tímpano de todo mundo Olha que barulhão Dá até uma dor de cabeça, não dá Pô Tô padinho, né? Pô, isso aqui é uma coisa bruta, minha mãe Tipo, tem um monte de coisa legal pra ver A gente tá vendo os vidros velhos jogados Os caras é bons demais Pô, chegamos aqui no Lago Názia E agora nós vamos na roda gigante E agora nós vamos na roda gigante pra fazer umas imagens legais também E meu voo quer ir, né? Pra fazer umas filmagens na câmera bruta dele também Então vamos nessa Bora, bora Bora, galera Bora, bora Bora, galera 13 minutos 13 minutos Olha só como é que é Essa roda gigante Tá correndo muito Porque por aqui não dá pra você ver Na moral, mano É a última vez que eu vim aqui Eu não sei por que eu vim de novo Olha isso, mano Eu também já passei por isso E nem chegou no topo ainda Olha isso, cara Ah, não O que tu tá achando? São quatro que tem medo de altura aqui Essa é gigante É gigante Essa aqui é Pô, deve ser nem perto das maiores do mundo Eu uso uma cunha arra Uuuuh Bom, galera Estamos fazendo aqui uma refeição maravilhosa Como é que tá aí, pai? Tá uma beleza? Tá fruto do mar E aí, mãe, tá bom? Muito bom E aí, vai, como é que tá o teu aí? Tá ótimo Fruto do mar? Pegou ostra? É ostra, hein? Tá bom, tia? Delícia E esse ebi aqui? É o barco do One Piece Se fosse a casa do Mestre Kami Eu atrentaria Nunca nem assisti nenhum episódio Mas nada contra, já é Só pra mostrar aí pra quem gosta Galera, eu vim aqui no carro agora Por causa que tem que trocar a calça É melhor por causa que tá muito calor, mano Nossa, tem duas mina ali Não vai dar pra trocar aqui, não Pronto Troca o roupa em qualquer lugar, tá ligado? Pronto, agora eu tô suave Viemos aqui na praia Dar um rolezinho Já tá acabando o dia E já já estamos indo embora Olha só quanto iate, que bruteira Daqui uns dias eu vou estar estacionando o meu ali, ó Zoeira Não quero essas coisas, não Peguei esse daqui Por causa que esse daqui Fica fazendo estralhinho na boca Muito bom Muito bom, né? Outro lado aí, pai Pô Bom, galera, tô indo embora aqui Porque já deu a hora, né? Meus pais foram lá com o meu avô Tô mó triste Porque só vou ver ele no próximo final de semana Queria ficar mais tempo com eles Porque eu gosto da minha família, né? Então você que tá aí no Brasil Que tá com toda a sua família junto com você Dê valor a isso Porque aqui no Japão é legal Mas só essa é a parte ruim E dá muita diferença ter a família por perto Na moral, mano Acho que essa daqui é a pia mais compacta do mundo Tem luzinha ainda Legal, né? Muito legal Bom, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, minha gente E o último vídeo que meu avô apareceu Teve mais de 900 comentários Eu acho que foi muita coisa Eu li bastante comentários Foi muito bom E como eu gosto de ler Vamos tentar bater 700 comentários nesse vídeo Demorou E tá com uma média de 6.500 likes Mais ou menos Então vou tentar bater 5.500 likes Pelo menos nesse vídeo Se vocês gostaram desse resumo, claro E pra você que não é inscrito Se inscreve no canal Que chegou nesse vídeo agora Demorou? E me segue nas redes sociais Que vai aparecer no final do vídeo Tudo low ranking Muito fácil de achar É nóis Tamo junto territorular Então vai viver E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho